E a votação está aberta, quem você quer eliminar do BBB 23, Aline, Bruna ou Gabriel, corra lá e vote sem parar no gshow.com.br ou no app do G Show, e amanhã tem mais BBB 23. Atualização, enquete, UOL BBB 23, quem você quer eliminar no décimo primeiro paredão? Os emparedados, Aline Wirley, Bruna Grifal, Gabriel Santana, ver resultado parcial. Atualização, duas horas, segunda-feira, 27 de março. Resultado parcial, total de 84.475 votos. A primeira, Bruna Grifal, 49,90%. Segundo, Gabriel Santana, 42,65%. Terceira, Aline Wirley, 7,45%. Tchau. 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 Tchau.